Bom de suicida, invadimos até morrer Favela da Kelsu, o terror do lado B Bom de suicida, invadimos até morrer Favela da Kelsu, o terror do lado B Bom de suicida, invadimos até morrer Bom de suicida, invadimos até morrer Favela da Kelsu, o terror do lado B Bom de suicida, invadimos até morrer Favela da Kelsu, o terror do lado B